Muito boa noite, espero que me estejam a ouvir bem. Estamos aqui nos finais do mês de outubro de 2011, na cidade de Paris, capital europeia das luzes, de Voltaire, de Foucault, de L'Hôpital, de todos esses magnânimos poetas, filósofos, matemáticos franceses do iluminismo europeu. E estamos aqui num local muito específico. Estamos no lado poente, no lado oeste da Assembleia Nacional Francesa, sediada aqui em Paris, e eu tenho aqui na minha frente uma estátua que me cativou e achei de veras interessantíssima. Eu não sei como representar, poderá ser a República, mas eu denominá-la-ia como o Messias francês. O Messias, aqui tem. Se repararem bem, não tem nada escrito, está opaco, não tem nada escrito, porque guarda os pensamentos no interior. No lado direito, o lado direito, o lado direito é o lado da masculinidade, é o lado ativo, é o lado masculino, forte, altivo, viril. No lado direito tem o séptro, tem o séptro, tem o bastão, tem o falo, é o lado masculino. Do lado esquerdo, a tábua, a tábua, se repararem, não é alta, não é altiva, é o lado feminino, é o lado passivo. Acompanhai-me, por favor. Do lado esquerdo da estátua, da base da estátua, a coroa, a coroa de louro, que representava a coroa que era dada aos imperadores romanos, representa a coroação. Ele é rei, ele é rei, eu não sei quem está ali, não tem nome, não tem identificação, mas é rei. Depois reparem no centro da coroa, o seu interior, o espelho, o lado feminino e a serpente, o lado masculino. E reparem como o equilíbrio está ali presente, o espelho e a serpente unindo-se numa simbiose e num equilíbrio fantástico. Por exemplo, por certo, poderão conhecer este símbolo das farmácias ou o símbolo da medicina em muitos aspectos. É o lado do equilíbrio, da harmonia, ou seja, é o lado masculino da serpente, mas a serpente serpenteia, logo também tem um lado feminino, juntamente com o espelho, que é um lado feminino. E existe ali uma simbiose tudo no interior do ser que é rei. Que é rei porque tem a coroa de folhas de louro, que era dada aos imperadores. Por detrás, mais uma coroa, como podem ver, mais uma coroa, desta vez uma coroa que não é de louro, não sei ao certo explicar, não sou extremamente conhecedor destes campos da simbologia escultural, mas poderá haver-se uma espada, parece ser aquele tipo de espada utilizada pelos gladiadores romanos ou pelos legionários romanos, a passar por um buquê de flores. Significa, mais uma vez, a simbiose entre o masculino e o feminino. Acompanha-me, por favor. E do lado direito, do lado direito, o lado direito é o lado masculino, é o lado austero, é o lado viril, é o lado objetivo, é o lado lógico, é o lado racional. E do lado direito, a justiça. A justiça. Duas balanças que representam a justiça. Aproximai, por favor. Cara operadora de câmara, aproximai. É o lado da justiça. As duas balanças representam a justiça. E no centro, o olho que vê tudo. O olho maçónico. E se reparem bem, à volta, mais uma vez, os raios solares. O olho maçónico é o centro do universo, é o centro do sistema solar, é o centro do mundo. O olho que vê tudo. É Deus, é o grande arquiteto, é Allah, é Buda, é toda aquela entidade transcendental e metafísica superior que vê tudo, controla tudo, omnipresente, omnisciente e omnipotente e, acima de tudo, é justa. É uma entidade justa que aplica a justiça. Vamos continuar a nossa volta. Este, então, ou esta, porque eu não sei ao certo diferenciar se é um homem, se é uma mulher, não consigo distinguir o género, o sexo doente que ali está assentado, sei apenas que é rei, sei apenas que é rei. Tem o bastão, o septro, o cajado, no lado direito, o lado masculino, tem a sua vertente masculina, tem o lado feminino, a tábua, a tábua rasa e, ao centro, se reparem bem, ao centro é coroado com uma coroa de louro, representando uma coroa que era dada aos imperadores romanos e está assentado num trono. Num trono significa que ele é rei, é o messias, é o messias francês. E está onde? Está no lado poente da Assembleia Nacional Francesa. E se repararem em algo mais interessantíssimo, é um ser humilde. Não é por certo capitalista, não anda engravatado, não anda bem vestido, não se veste, nem janta em restaurantes finíssimos e caros e onerosos como esses que abundam por Paris. Não, é um homem humilde, é um homem parco nas atitudes e nas finanças pessoais. Reparem como está vestido, tem apenas uma humilde vestimenta, um humilde traje que o cobra. Aqui em Paris, nos finais de outubro de 2011, João Pimentel Ferreira para todos vós. Muito obrigado. Com o grande apoio cinematográfico da minha operadora de câmara, Nádia Cristina da Costa Lopes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.